Olá gente, hoje a gente vem trazer com prazer contar a história de uma forma resumida e homenagear a cidade de Senador Pampio. A gente vai contar de uma forma bem resumida a história como tudo começou da cidade de Senador. A gente dá essa pequena homenagem dessas pessoas guerreiras, dessas pessoas hospitaleiras de Senador Pampio. Contando aqui essa história com tempo recuo, claro, a gente gostaria de contar a história e passar mais tempo pra contar a linda história de batalha e de muita luta do município de Senador Pampio. Mas essa é uma pequena homenagem de coração desse povo maravilhoso da cidade de Senador Pampio, essa cidade de gente hospitaleira. Pois bem, vamos no início da história do município de Senador Pampio. A história, previamente conhecida como o Maitá, Senador Pampio, emancipou posteriormente pela lei estadual, no número 332, de 3 de setembro de 1896, com o território desmembrado de Maria Pereira, atual de Mombasa. e recebeu o Estado de Município em 1901. De acordo com Oliveira, em 2015, a cidade de Senador Pampio foi palco de diversos conflitos relacionados à prática de coronelismo no local, na cidade, tendo o nível político como nível cotidiano. Essa prática acabava por fortalecer os laços de independências e controle às chamadas mais pobres da cidade, que havia de regrar, eram participantes de agricultura ou, então, trabalhava com o cultivo ou beneficia aumente o algodão. Devido ao crescimento econômico pelo algodão, a cidade inicia um processo de prospero, que ocasionou o fortalecimento do comércio até o final do ciclo do algodoeiro, no final da década de 60. Após isso, a cidade deixa de ter uma importância na economia do Estado e passa a sofrer processos de declínio. então, dando continuidade essa história, devido à infraestrutura ferroviária, localização central e senador Pompeu, foi das cidades cearense na qual foi instalado o campo de concentração no Ceará, a mais conhecida como os currais do governo durante a seca de 1932, nesses espaços aprisionou milhares de trabalhadores para que eles não chegassem à fortaleza, à capital do Estado. a cidade teve o segundo maior campo de concentração. Devido diversões administrativas, em 1896, o vilarejo emancipou-se político administrativamente de Maria Pereira, atual Mombassa, sendo levado à categoria de vila. Em 1901, foi levado à categoria da cidade, de cidade, em 1897. foi criado o primeiro distrito de Miguel Calmon. Em 1913, mais o distrito de Troia, em 1931, senador Pompil anexou o estudo de município de Pedra Branca, pois o mesmo não podia ser instalado em 1933. Criado o distrito de Giral. Em 1935, Pedra Branca se emancipa. De senador Pompeu, anexa o distrito de Troia. Em 1938, o distrito de Giral mudou o nome para Piqué Carneiro. Em 1943, o distrito de Miguel Calmon muda o nome para Ibicuã. Em 1951, são criados dois distritos, Engenheiro João Lopes e São Joaquim dos Salgados. Em 1957, Piqué Carneiro se emancipa de senador Pompeu e anexa o distrito de Pompomense e Picuã. Em 1987, são criados mais dois distritos, Bonfim e Codiá. Em 2018, Lagoa Nova Bonito se torna o sexto e o sétimo distrito de senador Pompeu. A gráfica localiza-se a migra região senador Pompeu, nessa região do sertão central, atualmente senador Pompeu, possui confirmado, segundo os estudos, sete distritos. Sete distritos em senador Pompeu. Bomfim, Codiá, Engenheiro José Lopes, São Joaquim do Salgado, Lagoa Nova, Bonito, Senador Pompeu, Distrito Sete. Gente, essa é uma pequena história que a gente queria levar aqui ao ar a cidade de pessoas guerreiras, a cidade de gente hospitaleiro e que a gente tem esse carinho, a cidade de senador Pompeu. Senador Pompeu é uma das principais cidades do sertão central, uma das primeiras cidades, veja que a gente falou, pelo menos em quatro cidades. A gente citou a cidade de Mombassa, a cidade de Pedra Branca e a cidade de Pequen Carneiro. Logo mais a gente volta trazendo mais histórias dos nossos municípios do sertão central. A gente com essa pequena homenagem passando para algumas pessoas curiosas que querem saber um pouco da sua cidade. A gente volta, peço a você para que você consiga nos ajudar dando um like, compartilhando e a gente agradece. A gente volta logo mais com a história da sua cidade aqui do sertão central. Em breve a gente vai contar a história da sua cidade. Compartilha, se inscreve no canal, dá um like e a gente agradece. Parabéns senador Pompeu e parabéns a todos de senador Pompeu. Essa cidade de pessoas guerreiras, cidade de gente hospitaleira.